Meninas, a gente vai usar nessa receita 4 ovos, tá? 200 gramas de açúcar, o trigo tá lá dentro, tá? Eu vou pedir pra vocês compartilharem, tá bom, meus amores? 4 ovos, 200 gramas de açúcar, pra vocês não se perderem, por enquanto. Ó, eu vou colocar aqui, ó, num pote, eu vou colocar no micro-ondas com chocolate, eu vou tá usando chocolate fracionado. Fracionado, 200 gramas de chocolate fracionado, 150 gramas de margarina. Eu vou colocar aqui, ó, 200 gramas de chocolate fracionado. Você tava escutando uns barulhos? Eu já tava meio assim, gente, pra não ir pra correr. Ó, ó, 150 gramas de margarina com sal mesmo, gata. Patrícia, eu posso usar manteiga? Pode. E eu vou colocar 200 gramas aqui, ó, de chocolate e vou derreter, tá bom? Aqui eu vou utilizar 200 gramas de açúcar e 4 ovos. Você pode fazer até na mão, eu não quero fazer na mão. Aqui eu vou colocar 4 ovos, tá? 1, 2... Você vai colocar aqui 4 ovos, quem quiser colocar um pouquinho de essência, pode colocar e 200 gramas de açúcar, tá bom? Vamos bater, a pessoa nem pegou o fuê. Pera aí. Já bati, bem batidinho aqui, tá? Eu coloquei aqui 4 ovos, tá? 200 gramas de açúcar, tá bom? Nesse momento, eu tenho aqui, ó... Eu tenho aqui o chocolate. Eu tô usando fracionado, 200 gramas de chocolate fracionado. Patrícia, eu posso usar o nobre? Pode, tá bom? Pra 150 gramas de margarina. Essa receita, gente, é com chocolate fracionado, tá bom? Aí você vai pegar qualquer chocolate que você tiver aí na casa de vocês, tá bom? Você vai utilizar 3 colheres de sopa, tá? Uma, duas, de qualquer chocolate, gente, não tem problema. Vai ser uma perguntinha, Bela. Vai mexer aqui, ó, junto. Gente, é bem facinho de fazer. Você vai assar 25 minutos, tá? E você vai jogar aqui dentro. Você vai derreter o chocolate... Tá ótimo. Você vai derreter o chocolate com a margarina, tá? Vai colocar aqui, ó. Abre lá, faz um favor, pra mim mesmo. Ó. Vamos rapar aqui embaixo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Dá para os meninos. Olha isso, meninas. Vocês não vão utilizar porroial. Vocês vão utilizar aqui, ó. Ó. 100 gramas de trigo. Somente isso. 100 gramas. Não vai porroial. Baixei pra mamãe. Eu tenho medo de... Calma aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Que delícia, meninas. Eu não quis fazer com outro chocolate pretinho. Eu quis fazer com ele, sim mesmo. Pode ficar mais preto? Pode. Pode. Olha que delícia. Aí, aqui... Eu tenho o recheio de coco. Aquele recheio... Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher, não. Tô inventando moda. Rafaello. Da onde que eu tirei? Tô com o Ferreiro Rocher na minha cabeça. É... Rafaello, tá? Nesse recheio, gente, eu esqueci de falar pra vocês que só faltou as amêndoas. Tem gente que coloca amêndoas no meio. Tem gente que coloca chocolate branco. Ó. Ó. A Liliane falou que é do Rio de Janeiro. Beijo, gata, para o Rio de Janeiro. Ó, gente. Mostra aqui. A Maria falou que admira nós duas. Obrigada, amor. Você vai vir aqui, ó, com o seu braço. Nossa, mas isso tá delicioso. Ó, você vai vir aqui, ó, e vai fazer assim, ó. Mas por que você faz coisa tão gostosa? Ó, tá? Aí você vai vir aqui com esse recheio. É aquele creme belga que eu ensinei pra vocês. Eu coloquei chocolate no meio. Aquele chocolate fracionado, tá? Eu fiz um ganache e coloquei ele. Vou vir aqui com outro pedaço de brownie, ó. Tá vendo? Olha isso. Aí eu vim aqui com o meu recheio. Deixa eu dar mais uma apertadinha. Às vezes eu tô achando um pouco o jeito que eu falei com você. Com o quê? Às vezes eu tô achando um pouco o jeito que eu falei com você. Você faz coisa gostosa. Ô, amor. Ó. Tá vendo? Pode colocar um pouquinho mais pra cá. Gente, esse é o copo da felicidade. Feito com brownie. Misericórdia. Pra quem não come chocolate, pode montar ele como pátio. Pra quem não come chocolate, monta ele com frutas e creme, tá? Pra decoração. Ó, meninas. Ó, meninas.